Como ter mais agilidade na guitarra? Para ter agilidade, você tem duas formas. Se você não sabe tocar, está começando ali, eu aconselho você a fazer exercícios com o metrônomo. Então, você pega o exercício. Vou mostrar o exercício aqui. 1, 2, 3, 4 na corda 4. 1, 2, 3, 4 na corda 3. Então, você vai tocar. A cada batida, você toca quatro notas. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Olha o exercício. E a segunda forma seria você pegar solos que você acha legal e tirar o solo, entendeu? Só que você tira lá pedaço por pedaço, porque, às vezes, o solo é de um minuto. Um exemplo, tá? E aí, para tirar tudo de uma vez, é complicado. Então, você tira um pedacinho e pratica. Depois, tira mais um pedacinho e pratica. Até chegar no final desse solo. E, fazendo isso também, vai te ajudar muito a melhorar a sua parte técnica, tá? Então, se você não for iniciante, pega solo. Se você estiver começando, não souber nada, faz os exercícios com o metrônomo.